Pois é, Reni, bom dia pra você mais uma vez. A gente tá de volta aqui ao Primeira Hora, já com o Rondinelli Santos, que é presidente da Colônia de Pescadores, né, Z44, que vai tá ofertando um curso, né, para criadores de peixes, né, para as pessoas que têm interesse, né, aprender aí as técnicas de criação de peixe, os chamados aquicultor. Bom, Rondinelli, bom dia. Como é que vai acontecer esse curso aqui em Santa Cruz? Quem é que pode participar, se inscrever, né, e tá participando desse curso? Bom dia. Bom dia, João Fernandes, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santa Cruz. Esse curso será a segunda vez que a gente tá fazendo esse curso aqui em Santa Cruz, em parceria com a Escola Agrícola de Jundiaí e a UFRN. Então, esse curso é destinado a pessoas que têm interesse para a criação de peixe, que vai ser um aquicultor, né. Então, esse curso tem 25 vagas. A colônia tá escrevendo aqui de segunda a quarta-feiras, a partir das 20 horas da tarde. Precisa de RG, identidade e comprovante de residência. Precisa ser pescador para participar desse curso? São exigências ou não? Público-alvo são pescadores, artesanais, comunidades ribeirinhas, quilombolas, agricultores familiares. Não atingindo esse público. E a gente tá vendo que não tá atingindo esse público. Temos 10 vagas ainda. Então, falei hoje com o pessoal da Escola Agrícola de Jundiaí e falei pra ele que nós íamos abrir pra comunidade em geral. Então, a colônia tem um prazer de receber vocês aqui, segunda-feira, como eu falei com a documentação que a gente falou, pra gente escrever, que será um prazer a colônia estar recebendo vocês, que esse curso será ofertado aqui na sede da colônia, nas sextas-feiras, durante a tarde e ao sábado, o dia todo. Recebe fardamento, modelo Pronatec e material didático. Ótimos professores. A gente teve outros cursos aqui pela Escola Agrícola, foi muito bom. Qual a carga horária desse curso? Você já falou que acontece aqui mesmo na sede da colônia de pescadores, né? Sexta e sábado. Carga horária, 12 horas semanais. Lembrando que essas pessoas que vão participar desse curso receberão uma bolsa, uma bolsa no valor de R$ 2,00 por hora. Ao final do curso, recebe esse valor. Então, o pessoal do Pronatec vai estar aqui pra informar mais ou menos como é que vai ser essa questão da bolsa. Desde já, o curso do Pronatec tem direito a material didático, fardamento, e com certeza terão aulas de campo que serão em outras cidades, como no curso passado, a gente teve três viagens. Uma pra Caicó, na piscicultura, outra pra pureza, a criação de peixe, João Câmara, e ao final, na Escola Agrícola de Judiá, a gente foi conhecer lá as criações que lá existem. Além dessas viagens de campo, as aulas são bem didáticas, você disse que o pessoal recebe todo o material, tem toda a estrutura pra ofertar esse curso. Participei diretamente desse curso, recebe material, inclusive ainda tem essa apostila em casa, recebe fardamento, é uma parceria muito boa, que a gente não poderia deixar passar. Esse curso vai ser ofertado a partir de novembro, certo? E vai ter também o de beneficiamento de pescado, João Fernandes. Você falou que no passado você fez um curso assim, que é pra manusear, parte de corte de peixe, comida de peixe, farinha de peixe, toda uma cena que você aprende para manusear o peixe e não descartar o peixe de qualquer forma. Porque muitas das vezes as pessoas fazem um filé de peixe, a cabeça é maravilhosa pra fazer caldo, e outras coisas, a carcassinha que se chama também. Tem uma comunidade aqui em Coronel que aproveita a cascaça do peixe pra outras coisas. Pois é, nesse curso, eu lembro, o pessoal utilizava a espinha do peixe, a parte da espinha do peixe pra fazer farinha, se fazia linguiça também do peixe, a pele, se fazia produtos como bolsas, se transformava em uma espécie de couro. Então foi um curso de beneficiamento do pescado, como você falou que a coluna se prepara também pra realizar esse curso. Bom, até quando o pessoal deve procurar pra fazer inscrição? Tem um prazo, e você já falou aí que se inicia em novembro as aulas práticas desse curso. A gente espera que essa semana a gente encerre essas 10 inscrições que a gente tem restantes. Mais ou menos essa semana que vem a gente já encerra, novembro começa, né? Como você falou, a questão do beneficiamento do peixe, o couro do peixe, ele é curtido, né? Então é mais levado pra o sul do país, a gente vê muita bolsa de couro de tilápia, né? Então o peixe pode ser bastante aproveitado. Pra isso, o pescador e as pessoas que vão manusear esse peixe vai ter que saber o que se pode fazer. Falta muita informação. Então esse curso de beneficiamento será, após este agricultor, que será em 2025, também será ofertado para a comunidade geral e os pescadores. Muito bem, então tá aí, importante informação, né? O Rondinello aqui já deu essa informação de que foi ofertado aqui inicialmente, né? Os ribeirinhos, os pescadores, esse pessoal que faz esse atendimento aqui, tem esse atendimento, né? O associado, né? Da colônia de pescadores E44, não atingiu aqui as vagas disponíveis. Então as vagas estão abertas a quem tiver interesse aqui da população, né? Que queira participar deste curso. Então se você tem interesse em criar peixes, né? Tem a sua propriedade aí, faturar uma renda a mais ou ter uma atividade econômica a mais como o Echa, né? Participe deste curso que tá aberto aí, procure a colônia de pescadores. Tem um telefone, Rondinello, só pra gente encerrar aqui de contato? Telefone pessoal do presidente 86144785. Rondinello, pode falar comigo e dá certo. Obrigado, Rondinello. Bom dia. Eu que agradeço mais uma vez o espaço da Rádio Santa Cruz, como sempre, prestando serviço de utilidade pública à comunidade. Muito obrigado a todos. Ok, Rondinello, então as informações são essas. O apoio técnico aqui de Chagas Costa, João Fernandes, para o Primeira Hora, é com você aí nos estúdios.